Se você não entender que todos são pecadores, você nunca vai entender o reino de Deus. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 10 a 11 Ele está citando o salmista e Paulo está dizendo que todos nós somos pecadores. Agora, presta atenção, porque às vezes a gente gosta de limitar os nossos pecados e a gente gosta de achar que os outros são pecadores e nós somos salvos do pecado. Esse vídeo é para explicar um pouquinho mais essa confusão e eu quero dizer que você é pecador e aquele bebê bonitinho é pecador. Todos são pecadores e essa é a base da revelação da Bíblia para introduzir o Evangelho. Eu sou pecador porque eu nasci no pecado. É muito interessante isso. A gente pode ter certeza disso, que nós nascemos no pecado. Não é o meio que vai nos deturpando, não são as circunstâncias que é apenas que vai nos deturpando, mas nós somos pecadores. Eu sou pai de uma criança de dois anos e mesmo ela sendo maravilhosa, eu amando e eu daria minha vida por ela. Ela já tem marcas do pecado claramente ali. Mas eu não sou só pecador porque eu nasci de forma natural pecado. Eu sou pecador também porque constantemente faço coisas que desagradam a Deus. Você é pecador porque você continua pecando também. Não só de forma natural, mas também continuamente a gente vai pecando. E isso é de forma pessoal. Então tem a forma natural e tem a forma pessoal que é esse pecado que a gente faz. Mas não é só por isso que você é pecador. Não é só a forma pessoal. Existe o pecado coletivo. Por exemplo, eu pertenço a uma igreja que nem sempre cumpre a sua missão de pregar o evangelho, de se preocupar com alcançar pessoas. E por isso eu peco coletivamente por missão. Então é claro que é de forma natural, é de forma pessoal, é de forma coletiva e é também de forma estrutural. Nós vivemos numa nação pecadora. E eu muitas vezes não faço a voz profética de clamar por justiça, de fazer que a minha nação honre a Deus e cuide dos pobres, das viúvas, dos órfãos, de todos os excluídos, dos estrangeiros. Então existe um pecado estrutural que eu faço parte. Então se eu olhar para todos os lados, em todas as instâncias, existe pecado. Por isso que a gente é totalmente pecador. Agora isso traz duas consequências que eu vou usar, por exemplo. A primeira é que toda a nossa pedagogia, todo o nosso sistema de ensino, está baseado que as pessoas são boas. E eles desenvolveram técnicas e essa pedagogia de que se você proteger as nossas crianças e jovens das situações, se você simplesmente dá potência a ela, vai florescer naturalmente. A palavra de Deus vai dizer que você tem que instruir, porque se deixá-las naturalmente florescerem, elas ainda vão ter uma moral deturpada, não vão ter ética, vão querer... O egoísmo vai falar mais do que a coletividade. Por isso, precisa-se ensinar e corrigi-las do caminho. E a palavra de Deus vai falar que certamente não se desviarão no futuro. Por isso, educação é muito mais do que proteger dos problemas externos. É muito mais ensinar, corrigir e instruir. O segundo problema é que a gente entra num gueto, porque a gente tem aquele negócio que agora eu sou salvo. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala nos três tempos. Ela fala que a gente já foi salvo e isso a resolve na cruz que Jesus morreu, resolve todo o pecado adâmico dessa natureza pecaminosa. Mas fala também, a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos. Esse é o trabalho do Espírito Santo de convencer, de purificar e nos trazer em santidade. E a Bíblia fala que nós vamos ser salvos na segunda vinda de Cristo. Por isso, não existe esse negócio de que, ah, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu faço parte de um grupo que é santo que peca. E os outros são pecadores que às vezes fazem algumas coisas de santidade. Isso não faz sentido nenhum com a Bíblia. Nós somos pecadores e seremos até o fim quando Jesus nos resgatar, mas pela cruz Cristo nos declara santos. Mas Ele nos declara santos, eles não enxergam como santos, porque Deus quando vai nos ver, Ele olha pela... Ele vê o Filho, Ele olha pela lente do Filho, da graça. E por isso que nós somos considerados, é impetrado a gente, a santidade. Mas, se formos olhar sem a perspectiva da graça, somos apenas mais um pecador que estamos aqui na luta. Por isso, existe esse jeito de enxergar a vida. Nós somos pecadores, mesmo nós que estamos na igreja há anos, somos pecadores e não podemos esquecer disso, porque essa é a nossa luta. Por outro lado, sabemos que somos salvos, porque Deus nos declarou santos através do Seu Filho Jesus. Porque só há um santo chamado Jesus. E quando Deus olha para nós, se estamos pela fé debaixo do sangue do Cordeiro, nós somos declarados santos. Entendeu? Essas são as duas perspectivas que não podemos perder. Por isso, entenda a deturpação total do homem. Mas não adianta entender essa deturpação como conceito teológico. Tem que ser aplicado a mim e a você. E aí, galera, nas terças-feiras eu vou produzir alguns vídeos com temas, ou fazer comentários de filmes, ou voltar com teologiques, ou colagem, ou então assuntos assim teológicos que têm a ver comigo e com a sua vida. Não deixe de assinar o canal, curtir, compartilhar esse vídeo para a gente expandir a boa mensagem na rede social e a gente se vê nos próximos vídeos.